Aviso antes de começar o vídeo, eu não me responsabilizo pra quem for banido, a culpa não vai ser minha, eu só estou disponibilizando a skin, ok rapaziada? Então é isso rapaziada, a culpa não vai ser minha, eu estou conscientizando vocês aqui, tá ligado? Vocês tem a noção que por vocês, usando essa skin na sala pública, vocês podem ser banidos. Então, tomem cuidado, então é isso, fiquem com o vídeo, só um avizinho. Bom, o Pedro Joga me mandou esse vídeo aqui no WhatsApp, tempo bom, tá ligado? Tempo bom, bom. Só que esse vídeo era praticamente de dois anos atrás, mano, fiquem dois anos atrás. É basicamente aquele vídeo que ele trollou eu e o tal de Brenub, né, um amigo nosso na época, trollou a gente com a skin proibida do Virtual Droid num vídeo de Among Us no Virtual Droid. Eu parei pra pensar, hum, será que essa skin ainda funciona hoje em dia, depois de dois anos? Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo, então é isso rapaziada. Só que eu vou pra trás dessa casinha aqui de madeira, porque meio que assim, eu não posso muito moscar ali, tá ligado? Lá no lobby, porque eu vou testar aqui a skin agora, tá ligado? Porque, mano, eu tenho grande chance de ser banido, véi. Entendeu? Eu tenho grande chance de ser banido e eu tenho que tomar cuidado, tá ligado? Porque se alguém tirar uma print com eu com essa skin e mandar pra Castro Games ou algum moderador de lá, eu tô ferrado, rapaziada. Eu tô ferrado, vou ser banido aí na hora, véi. Então vamos ver se a skin tá funcionando aqui atrás, tá ligado? E, mano, é isso, véi. Ótimos momentos aí que a gente teve com o Pedro Joga aí. Caraca, rapaziada. Passou dois anos isso daí, hein? Dois anos. Quem diria. Se passar tanto tempo assim, passou rápido, viu, rapaziada. Vou aqui em VR Droid, aqui é todas as skins que eu tenho. Tá ligado? Vamos aqui na... Ó, eu botei até aqui, skin proibida. Vamos ver se a skin proibida tá funcionando depois de dois anos, mano. Dois anos. Depois eu vou ir ali rapidinho ali na frente. Eu tive a reação de alguém, tá ligado? Pegar só a reação de alguém e daqui em si eu já paro de usar, tá ligado? Mano, eu não quero ser banido não, na moralzinha, rapaziada. Eu não posso. É muito arriscado de eu tomar ban. Eu tô correndo esse risco aqui por vocês, hein, rapaziada. Então valorizem aqui o seu youtuber, tá ligado? Tô correndo esse risco aqui por vocês. Pelo entretenimento. Se eu for banido, eu vou ter que arrumar uma forma de voltar, de me dar desban, né, véi? Vou alegar que eu tava fazendo um vídeo. Nossa, eles vão deixar muito eu ficar desbanido. Só porque eu tava fazendo um vídeo. Eu falo, haha, toma seu trouxa. Ninguém mandou você usar a skin. Não importa se você é youtuberzinho, se tava gravando ou não. Eu falo, pô, Caster Games, eu ajudo a comunidade, Caster Games. Pode me banir assim não, mano. Eu sou uma peça fundamental pra esse game, né? Pelo menos eu acho. É, vamos ver. Bom, quando a skin voltar aqui, rapaziada, eu volto com vocês. Valeu? Cara. Mano, lá simplesmente tem uma surpresa aqui, cara. Meu Deus do céu, rapaziada. Eu vou estar censurando aí porque eu não posso deixar isso no vídeo de forma alguma. Eu não sei nem se esse vídeo vai ser monetizado, rapaziada. Eu não sei nem se eu vou conseguir monetizar isso, mano. Porque eu... Porque eu olho o conteúdo que tá aqui na tela pra vocês. Tá censurado. Porque vocês não podem ver isso, véi. Vocês não podem. Vamos tentar pegar a reação aqui de alguém, mano. E eu que... Que... Eu que lute pra editar esse vídeo, véi. Eu que me mate aí. Eu que faço milagre aí da edição, véi. Que isso? Pera aí, pera aí. Eita, pega. Essa skin aqui é tudo zoada, mano. Tudo pornográfica, véi. Ó, eu consigo nem sair daqui. Aqui, rapaziada. Criança. Não, tem criança, mano. Isso aqui é criança, véi. Vamos ver. É baixinho. WTF, véi. Que isso? Tá vendo como que é? WTF, véi. Tá bem baixinho. Vamos ver esse pássaro aqui. Ó o Miguel Barbosa. Ele gostou, seu safado. Você gostou, né? Você gostou, né, Miguelzão? Você é meio viado, Miguel. Não sei não, viu? Esse cara aí é meio suspeito. Me demisa. Mano, agora eu vou tocar de skin, véi. Pra não arrumar problema, véi. Pra eu não ser bonito. Obrigada, você apanha. Eu já tava queimando. Sei lá o que você tá falando. Tá, mas pegamos uma reação aqui, véi. A reação dos outros, tipo... Oxi! Como assim, véi? Do nada, mano. Que poeza. Negustique que é, tipo... Sem reação, véi. Tá, usei só uma vez aqui, mano. Desculpa, rapaziada. Eu queria usar mais, mas quem sabe eu não uso esse skin com amigos. Eu não trole algum outro amigo que não saiba dessa skin. Algum outro aí, né? Porque senão eu vou ser banido, véi. Eu não quero ser banido. Tá ligado? Eu vou ver se eu deixo esse skin aí no comentário fixado aí desse vídeo. Porque eu não vou deixar na descrição. Vai que dê algum BO, alguma coisa. Então... Acho que não dá nenhum BO, não. Não, vai tá na descrição mesmo. Porque eu não vou conseguir colocar no comentário fixado, não. Tá com preguiça. Não sei. Qualquer um dos dois. Vai tá ou no comentário fixado ou na descrição, tá? Depois eu vejo aí pra você. Então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, rapaziada, deixa o likezão aí. Se inscreve aí nessa bodeca desse canal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e relembrado aí os velhos tempos aí de trás. E até o próximo vídeo. A gente testou aqui pra ver se a skin ia funcionar ou não depois de dois anos, mano. Funcionou. Funcionou pra caramba. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.